Posso ter um último presente, que são os famosos, não é para baixo, é para cima Cristais Diários, Estudidor de Tronos Foi daqui que calhou o Apocalipse já uma vez, que nem foi em live E ver se calhar aqui há uma coisa de especial Começa por calhar só catalisadores Um básico e um alfa graus 2 Vamos rodar o óleo Temos ali logo um Craven e um Null E uma sanduíche de 5, também 5 estrelazinhos Isso não é um 5 estrelazinhos Cristais Diários, vai lá, Redimam-se Dos outros, ao menos um 5 estrelas Pode ser o Pio, pode ser o Homem de Ferro outra vez, vá 5 estrelas, ou que não Ou que não Bem Eu pedi 5 estrelas Isto é metade de 5 estrelas 2 bispos, 3 bispos, 4 bispos E faz um do bispo Quer dizer que também vai criar O jogo provoca Apareceu tantos bispos? Parecia que é fora do bispo Não Não, vamos saltar para o catalisador tecnológico Grau 4 Hummm, tão bom Tão bom Do... Ai... Número 69, vais me dar sorte ou não? Cacete! Foco, né? Cacete domino! Sanduíche de domino! O domino das peças a cair para não calhar nada Máquina de combate, vigilante Domino! Talvez... Talvez... Está bem certo! Olha, mas os problemas básicos de grau 4 são raros até... É usado para os 5 estrelas até dizer chega Portanto... Ai, Loki! Não! Vamos rodar 1 a 1, até calhar uns 5 estrelas Não sai daqui sem 5 estrelas Loki salta! Já vamos para abrir... 20! Omega! Estava ali Capitã Marvel clássica Pode ser Capitã Marvel clássica? Pode ser o Justiça e... Não! Olha, outra vez bispo! Purgatório! Tigreza! Doom! Falcão! Básica ao 4! Até agora acho que estes cristais só me deram uma vez mesmo ao Apocalipse Portanto... Outro sanduíche de dominós! Isto é um sinal! Cabamo está aqui a pôr os dominós para não te calhar nada Por isso é que está a pôr aqui os dominós a aparecer Que é para dar um sinal para tu saberes Bispo! Outra vez! Tigreza e Purgatório! Máquina de combate! Não! Purgatório! NOPE! Vamos ao caminho dos 30! Caminho dos 30! Em 1 de 5 estrelas! Vigilante! Também não! Qualquer um! Evita estar a só saltar... Para os caturizadores! Pode, calhar, atraviesar o Apocalipse! Não me importo! Eu mexeria em live! Mas fica um outro! Elsa! Omega! Não! Duplo salto! Craven também não tem! Impurgatório também não! Portanto, vá lá! Centurião! Bispo! 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 Já apareciam os 10 bispos! Pois! A invasão do bispo! E os dominós também! Olha! Agora era haver conflitos! Tese chega! É o conflito a haver aqui! Olha! Bispo! Deus! Não! Não! O desespero! Dos cristais diários! Bora lá! Omega! Deus! Purgatório! Qualquer um deles! Apareceram ali! Vá lá! É desta! Não! Tigreza e Elsa! Pelo menos os caturizadores! Não é mau! Também estou às vezes à procura deles! Portanto... Vai ajudando! Uma aranha! Não! Básico era o 4! Mas eu só saio daqui! Ou quando os cristais terminam! Não me admiro que aconteça! Ou quando siram! 5 estrelas! Qualquer um que seja! Tipo assim! Não! A Domino não espreita! E o Bispo também! Olha! Bispo outra vez! É a pista! Vai criar um deles! Não! Agora podiste ter saltado! O Capito é uma árvore clássica! Pode ser! Craven! Do sanduíche de Cravens! Na altura que o Craven disse! Oh! Outra vez! Não! Agora é só de um lado! Agora só recebeste um pãozinho! Se fosse a Purgatório eu ficava contente! Podes andar a Purgatório se não queres dar um bom personagem em jogo! Estamos a caminho dos 40! Cristais abertos! Olha a Alfa! Ok! Pronto! Não diz! Não diz por acaso a porcentagem de vi 5 estrelas! Não tem aqui o... A barrinha! Portanto estamos às escuras! Sobre qual é que é sequer a chance de calhar uns 5 estrelas daqui! Sabemos que é que é pior do que um Cristal Grão Mestre! Ou um Cristal de Cavaleiros! Há limites! Não é Elsa! Sanduíche de Elsa! Pronto! Uma nova sanduíche também! Elsa Sandwich! Ou Elsa Sandwich! A Sandwich! Elsa Sandwich! Elsa Sand... Piadas! Elsa Sandwich! Encaixa bem! Oi! Purgatório! Podia ter dado um salto! Não! Conflito ali! Conflito na cabeça! Passamos os 40 e tudo! Chegamos até ao fim de todos os 80 Cristais! Ou calham 5 estrelas entretanto? Quais é que são as vossas apostas? Devemos fazer uma votação! Por que não? Por que não? Portanto vamos a meio caminho e não calhou ainda nenhum 5 estrelas! Purgatório! Ao menos é basic ao 5! 67% para acabar os cristais primeiro! Não me admiro! Mas ainda temos... Purgatório! Tchau! Não só porque é a mística que é quase que eu mais adoro! Onde está a maga suprema que é a minha campeã favorita! Mas também foi a primeira campeã que eu descei no canal! Tanto significado duplo! Mas não o tenho! Então se tivesse calhar umas 5 estrelas daqui pode ser a Purgatório! Não me importa o jogo! Está a Purgatório! Exato! Purgatório! Adeus! Vamos ver! Vamos confiar então Angel! Se caem as 5 estrelas primeiro! Vamos ver! Oi! Agora já deu um salto! Não ouviu as 5 estrelas do outro lado! Cacete! É! Outra vez! Agora que não estava! Nenhum 5 estrelas ali deu um salto! Mas vamos ver se a expressa do... Outra vez! Que não é o 5 estrelas do outro lado já dá um salto! É a aposta neste momento Gustavo! Se caem as 5 estrelas primeiro! Ou se terminamos os cristais... Primeiro! Foi assim que ia terminar ainda Purgatório! Mas não! Vamos saltar para o catalisador! Conflito! Adeus! Dume! Dormamo! Não! Se tivesse que pedir vá! Purgatório! Olha! Purgatório ali! Exato! Purgatório ali outra vez! Purgatório aparece muito neste cristal! É curioso! Mas calhar! Não calhar! Além de calhar um Alpha grau 2 completo! Ok! Pronto! 5 estrelas! Capita Mar... Ok! O 40 unidades! Não é a quantidade mais alta mas é unidades! Pronto! Também não é um 5 estrelas! Mais perto que tivemos de um 5 estrelas foi calhar metade de um cristal 5 estrelas! Logo no início! Mas nisso voltou a repetir portanto ainda nem sequer formámos um 5 estrelas! Olha um Loki! Para pegarmos assim um cristal tipo... Ok! Calhou de 5 estrelas! Diz aqui! É um cristal 5 estrelas! Se acontecer isso abrimos o cristal 5 estrelas! Não abrimos mais mas abrimos uns 5 estrelas ao menos! Não é Sr. Vigilante! Não! Sr. Vigilante dá um saltinho! Mas caso 11 e depois damos pop aos 10! Não! Básico era o 4! Mais 10 a rodar e mais 10 em pop! Se não aparecer nenhum 5 estrelas! Quase está! Agora que não havia nenhum campeão depois! Já soube dar o saltinho! Nem cristal! Ou dar o saltinho de poder deu outro também! Pelo menos era um campeão de 5 estrelas! Omega! Máquina de combate! Doom! Dormame! Purgatório! Falcão! Ok! Capita Mar... Domino! Eu já estava à espera! Eu já estava à espera que fosse sanduíche do Domino outra vez! Já colheu o quê? 3 vezes a sanduíche? Sanduíche do Domino umas 3 vezes pelo menos! Olha! Agora... Agora é uma maré que talvez... Tu mas que é isto? Ai! Olha! Tigreza! Domino é! Se não queres dar um 5 estrelas nenhum, dá ao menos metade do outro cristal! Assim pelo menos já era formado! Vamos deixar! Olha! Tantas 5 estrelas! Justiça era! Não! Vamos dar um salve! Ah! É os bispos e a Domino! A fazer sanduíche! Mas tem sido mais a Domino! Olha! É metade! É metade! É metade! É metade! Cumpri-lo da forma inesperada! Em termos de catalisadores também não é mau! Eu posso estar aqui a reagir de não ser os 5 estrelas, mas... Catalisadores também é algo que eu procuro! E os básicos de grau 4 continuam a ser bastante raros! Mas vamos ver! Que... Estava a ver! Estava a ver! Estava a ver! Portanto, último a rodar e pop aos 10! E vamos abrir o cristal 5 estrelas que isto nos ofereceu! Não caia o 5 estrelas! Mas nós abrimos o 5 estrelas! Ok! Outro alfa! Agora... Pop a 10! Mas vamos ver! Se os últimos 10... Dão realmente o 5 estrelas! E a resposta é... P Wij! Noop! 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 Nųk! Hahahaha! 중țiroos! Hahahaha! 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 O jogo é assim, abrimos o 5 estrelas que isto nos deu para terminar a abertura! Ai...ai! Vamos ver que 5 estrelas é que calha agora daqui Que 5 estrelas é que calha daqui Estou com medo Qual é que é o 5 estrelas que o cristal oferece Porque não caiu 5 estrelas dali Mas deu pelo menos os fragmentos para o 5 estrelas 20 pessoas são prova Do que acabou de acontecer nestes cristais diários 20 pessoas Mas vamos ver O que é que essas 20 pessoas também vão assistir Com este último 5 estrelas O que é que vai ser Deixar-o rodar até ao fim Depois do desespero de 10 De 10 não De 84 cristais diários Ver o que é que acontece Vamos ver Vamos ver Então O 5 estrelas que tudo isto nos dá É o Icarus Que acabou de calhar 6 estrelas Na outra abertura Não é uma campeão para calhar Mas não Não foi o Bispo O Bispo invadiu tanto Mas não calhou o Bispo Portanto Todo este esforço de 84 cristais Para calhar um Icarus 5 Tendo o de 6 Eta o Icarus 5 Programa Tchau, tchau.